Serão mais de mil vagas em 462 municípios para médicos brasileiros. Desse total, 166 são vagas de reposição e 838 estão ocupadas atualmente por médicos cubanos que estão com o convênio prestes a vencer. Faremos todo o esforço para que o maior número de brasileiros ocupem essas vagas desse convênio, porque é o objetivo do programa Mais Médicos, com a criação de novos cursos de medicina e ampliação da residência médica, que mais brasileiros ocupem essas vagas. Atualmente o programa tem 18.200 médicos, 5.200 são formados no Brasil, 1.500 têm diploma no exterior e 11.400 são do convênio internacional com a Organização Pan-Americana de Saúde. 63 milhões de pacientes são atendidos pelo programa. A meta do governo federal é chegar a 4 mil substituições de médicos cubanos por brasileiros em três anos e fazer com que os brasileiros permaneçam no programa. Por isso, de acordo com o ministro, o edital abre oportunidade de vagas localizadas em capitais, regiões metropolitanas e em municípios com mais de 250 mil habitantes. Basicamente, a localização das vagas, que são capitais de região metropolitana, basicamente. Outra novidade é que o médico terá 15 dias depois da seleção para trocar de vaga com outro profissional. Eu tenho absoluta tranquilidade de que com as modificações que fizemos, deveremos ter brasileiros buscando essas vagas. É o que nós esperamos e eu aproveito para convocar os médicos brasileiros para comparecer ao edital e vir trabalhar nos mais médicos, porque o Brasil precisa.